Música Bem vinda e bem vindo Como estás tudo bem? Espero que sim Eu estou maravilhosamente bem Estive já a arrancar as ervas da minha avó Ela está feliz da vida E ainda bem que eu gosto de ajudá-la E agora estive a fazer o meu almoço Já comei sopa E agora vou comer este delicioso prato Que é Aprovecha Brócolos Feitos aqui ao vapor Com acompanhado que eu Que é uma delícima Lá ver se isso foca Tenho aqui para o jantar Maravilha Agora vou comer E muito obrigado Por esta comida Thank you Vim aqui apanhar espinafos Para a minha avó E para mim também Vim aqui 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 Maravilha, espinavos é tão bom, cheios de ferro e de cálcio e de aminoácidos muito bons, espinavos, yes, e muita proteína, muita proteína, maravilhoso, e a minha avó adora espinavos. E eu adoro vir apanhar espinavos para ela, e para mim também, é uma maravilha, viva à saúde. Tu és uma pessoa muito especial e não precisas imitar ninguém, ser tu própria, ser a tua própria pessoa da forma que tu és, porque da forma que tu és, assim, és bom e excelente da forma que tu és, mesmo assim. Nunca mudes por ninguém, ser tu próprio, porque com todos os defeitos que tu tens, és excelente da forma que tu és, e tu és uma pessoa única, como tu não é igual. Só aí tens um valor incrível, tu és especial. Acredita sempre em ti. Estou aqui a comer umas uvas, muito, muito doces, maravilhosos. Aqui é que um cãozinho, coitadinho. Ele não consegue andar, só consegue trabalhar com as patas da frente, coitado. Aqui. Não te esqueças, o quão especial tu és. Aproveita a vida, que esta vida é mesmo curta. Subscreva o meu canal, se quiseres, obrigado. Que tenhas um ótimo fim de semana, em paz. Fique a banho e até amanhã. Acho que pelo menos a mim, me tenho ajudado muito ao longo da vida. Muito bom, muito bom. Espetacular. E então, no dia 2, na lista de créditos ideal.